Qual é o artista que gostaria de vir a atuar nos campelos? Hum, artista, artista, o quê? O que é que posso dizer? Portanto, hum... Isso assim é complicado, não é? Hum, artista, artista... O artista, artista sou eu! Eu não tenho preferência assim muito certa por artistas. Fafá de lente. António Carrero. David Guetta. Hum, artistas não. Eu não conheço, eu não conheço. Por acaso, por acaso, acho que não tenho. Chutes e pontapés. Jaimão. Tenho trabalho a tirar dinheiro, ele depois leva muito dinheiro. David Guetta. Tony Carrera. Sim, é especial. Não. Ed e de joias, desde que sejam originais e engraçados. Horribuloso, adoro. Gosto. Então, o famoso sou eu! Não, assim, a gente sabe que os artistas custam dinheiro, não é fácil vir. Jaimão. Jaimão. Sei lá. Vossa e si, não. Jaimão. Sou grande fã do Jaimão. Tenho músicas muito boas. Concreto mil. Vocês surpreendem sempre. Vocês surpreendem sempre. E aí, eu por mim, eu vinha cá, era o Marco Paulo. E isso é que é um grande artista. Já te mandei calar com essa música, pá. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tchau, tchau.